Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. No vídeo de hoje a gente vai falar ainda sobre bomba de engrenagem, só que hoje a gente vai falar sobre a bomba de engrenagem interna, tá legal? Ao contrário da bomba de engrenagem externa que nós falamos semana passada, essa bomba ocorre muito pouco a bordo. Eu mesmo não me lembro de ter desmontado uma bomba dessa, pode ser que tenha cruzado com alguma dessas aí nesses meus mais de 30 anos de profissão, mas é uma bomba que ocorre muito pouco. Mas como a gente está falando de todas as bombas, a gente está lembrando. Observe que o transporte de fluido continua sendo entre os dentes e a carcaça. Tem uma ocorrência de uma meia lua aqui também, que o Glaumo vai falar sobre ela, mas o mais relevante que eu achei da aula de hoje, foi uma sacada legal do Glaumo, de fazer um comparativo entre a bomba de engrenagem externa e a engrenagem interna. Então dá uma lua, dá uma bisurada ali, e vocês vão entender por que a gente tem muito mais bomba de engrenagem externa do que a interna a bordo. E no final ele vai colocar um filminho para a gente poder dar meio que uma observada numa montagem de uma bomba de engrenagem interna mais ou menos parecida com essa. Tá bom, pessoal? Aproveitem bem o vídeo aí. Glaumo, valeu. Fica com a galera aí. Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Na aula 2, falamos da bomba de engrenagens externas. Na aula de hoje, vamos falar das bombas de engrenagens internas. Para que esse vídeo faça total sentido para você, é muito importante vocês já terem assistido as duas aulas anteriores. Dito isso, é só ligar a prelube, partir os motores, que a aula de hoje está começando. Vamos lá? É isso, nosso descolado. Ligar a prelube, partir o motores. Gostou, né? Gostou, que eu sei. A bomba de engrenagens internas tem esse nome devido à forma do engrasamento entre suas engrenagens. Nesse equipamento, temos, além da carcaça, três elementos fundamentais. São eles, engrenagem interna, a engrenagem externa e essa peça em forma de meia lua, chamada de crescente. Ao acionarmos um motor, a engrenagem mais externa movimenta-se, carregando consigo a engrenagem interna. Note que a interação entre a crescente e os dentes das engrenagens interna e externa formam câmaras, por onde o fluido é deslocado da aspiração até a descarga da bomba. A grande sacada para se entender a bomba de engrenagens internas é compreender a geometria da engrenagem motriz, a maior, indicada aqui entre os círculos. Então, ela é uma engrenagem interna padrão, acoplada a um eixo motriz. Ou seja, ela é uma engrenagem motriz também, né? Se a gente olhar ela desenhada nesse estilo, fica bem fácil de entender. Sendo que se ela fosse assim, o fluido não conseguiria chegar nos dentes dessa engrenagem, nem tampouco na engrenagem mais interna esta. Ou seja, a aspiração estaria obstruída. Daí, o inventor dessa bomba resolveu o problema ao fazer um corte igual ao que eu estou fazendo aqui. Agora sim, o fluido consegue chegar na aspiração e ter contato tanto com os dentes da engrenagem externa quanto da interna. Existem ainda as bombas de engrenagens internas sem crescente. Ou seja, sem aquela meia lua que falamos há pouco. Elas não são muito comuns de se encontrar. E seu funcionamento é bem mais intuitivo. Então, segue apenas como curiosidade um esquema de seu funcionamento. Agora que você já conhece o funcionamento da bomba de engrenagens internas e as de engrenagens externas mostradas na aula passada, vamos começar a fazer um comparativo entre as duas. Ambas são excelentes quando queremos bombear fluidos de altas viscosidades, como óleo lubrificante. Porém, as de engrenagens internas são mais adequadas para viscosidades extremas, como por exemplo, resinas ou asfalto. À medida que trabalhamos com fluidos menos viscosos, ambas as bombas vão perdendo eficiência. Porém, as de engrenagens internas irão perder ainda mais eficiência de bombeamento, pois tem menos dentes de engrenagens em contato com a superfície de vedação quando comparadas a uma bomba de engrenagens externa. As bombas de engrenagens externas são bem melhores quando precisamos de altas pressões, e sua fabricação é bem mais simplificada. Já deu para perceber que, em geral, as bombas de engrenagens externas mostradas na aula passada ganham na maioria dos comparativos, inclusive no mais importante deles, que é o custo. É por esse motivo que, em sua embarcação, você encontrará muito mais bombas de engrenagens externas do que as bombas de engrenagens internas, que só se apresentarão em situações bem específicas. Bem, um fato muito interessante é que ambas as bombas também podem funcionar como motores hidráulicos ou pneumáticos. Na animação, temos um motor hidráulico igualzinho a uma bomba de engrenagens externas. Note que, quando forçamos a passagem de um fluido através das engrenagens, as mesmas se movem. Caso queiramos inverter o sentido da rotação, basta invertermos o sentido do fluxo. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Hoje, eu vou me despedir por aqui, mas não sai daí. Como crédito da aula, mostraremos um trechinho de um vídeo com as principais etapas para a montagem de uma bomba de engrenagens internas. Ah, na próxima semana, o Raul vai estrear uma série de vídeos para a leitura e interpretação de diagramas de tubulações. Então, a gente se encontra lá. Abraços e valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri